Por menos estado e mais liberdade Olá amigos do Tiro, eu sou Alexandre Lima do canal AlexandreLimaBR e hoje nós vamos falar aqui da carabina 7022 da CBC é uma arma longa de alma arraiada é percussão intrínseca de fogo circular é percussão direta é uma arma com carregador monofilar sendo 8 raias de estrogens o passo aqui eu não me lembro de cabeça o cano ele é mais curto essa versão nem é mais vendida essa versão com 18 polegadas de cano a versão atualmente vendida é com 21 polegadas de cano é uma versão um pouco mais longa 3 polegadas mais longas essa daqui está com corão em madeira tem também a versão em polímero essa daqui é 7022 em calibre 22 long drive uma arma semi-automática ela vem com o trilho aqui de 11 milímetros para petrecho, mira, luneta ela é baseada na Hamilton eu esqueci o modelo da Hamilton em 22 mas é baseada na Hamilton a CBC baseia a CBC pump em calibre 12 a espingarda da CBC também é baseada na Hamilton geralmente é baseado em outras armas então aqui o retém como é que funciona aqui o retém para vocês verem aqui você tem que puxar atrás e empurrar isso aqui está vendo que tem uma setinha ele trava ele não trava junto com o carregador quando ele trava no carregador ele trava no transportador das munições bem aqui é uma arma em calibre permitido ela não tem muito nível de desmonte para você desmontar ela você tem que retirar aqui os conjuntos então não tem desmonte a limpeza você pode efetuar assim mesmo com ela dessa forma é uma arma muito boa em comparação as pessoas perguntam assim 80-22, 70-22 80-22 ela tem que ser mais precisa porque é uma arma de acionamento manual essa arma aqui é de funcionamento semi-automático então como ela aproveita a energia do disparo ela tende a ter uma precisão menor isso em distâncias maiores que você vai sentir realmente em distâncias curtas nem tanto mas em distâncias maiores dá para sentir que a outra é mais precisa é uma arma mais barata não pode querer comparar uma arma dessa você começa com uma CZ uma chute uma arma assim que realmente a qualidade é muito superior isso aqui é uma arma mais para lazer para recriação você atirar em latinha apesar de ser arma de fogo isso aqui é uma arma letal o pessoal fala é 22 não é um projeto rápido apesar de pequeno leve não tem um grande poder parado mas é bem rápido tem uma boa penetração então é arma de fogo só para deixar claro que muitas pessoas falam ah 22 é arma de fogo então eu vou municiar aqui para vocês carregador até 10 munições carregador para 10 munições você pode colocar mais uma na câmera totalizando a capacidade máxima aqui nós vamos utilizar uma munição da CBC Hyper Precision ponta oca 33 grãs uma munição que possibilita a recarga pela percussão de fogo circular vou colocar aqui cinco munições para vocês verem a arma disparando é só mostrar para vocês o comprimento total da arma para vocês terem uma ideia da dimensão aqui 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 está meio complicado aqui está meio complicado o peso dela não me lembro aqui de cabeça mas deve estar em torno de 2,7 kg por aí eu imagino vamos lá vamos lá o avalfador hoje eu estou fazendo aqui alguns vídeos para vocês tem bastante vídeo aí dá para aproveitar mas estou fazendo meio de improviso aqui hoje de um pouco mais tranquilo vamos lá aqui ela tem uma trava também não sei se eu falei aqui para vocês aqui ela está travada quando você faz assim e vê essa linha vermelha ela está liberada aqui eu retendo o carregador vocês inserem o carregador ele é retirado assim empurrado assim na frente ele é retirado então vamos lá fechou aqui ela está pronta para o disparo prontinho vamos efetuar alguns disparos com ela você vê a cada disparo ela mesmo é uma arma de funcionamento automático sempre automática ela é bem mais divertida de se brincar justamente com a habilidade mas as munições vão mais rápido também a outra você tem que manobrar você acaba conseguindo menos essa daqui se você deixar ela vai embora mesmo quando ela está travada aproxima mais aqui para vocês verem quando ela é travada aqui no ferrulho ela trava em cima do transportador das munições ela não tem um retém próprio automático ela tem um retém que você empurra lá atrás mas tem que ser manual então para retirar se você retirar assim o carregador ele fica pressionado ele até sai está vendo puxando ele até sai mas aqui você faz força e aí o ferrulho ele vai à frente ele não fica atrás então o recomendado é você vir empurrar aqui atrás está vendo essa setinha você empurra atrás ela é fechada e você retira aqui o carregador porque ela para aqui no transportador das munições é diferente por exemplo de uma pistola semi-automática a maioria pelo menos das pistolas que tem uma infinidade de funcionamento então é isso aí gente espero que vocês tenham gostado desse review aqui da setinha 22 o pessoal aí pediu então é isso aí muito obrigado e até os próximos vídeos tchau